Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS. É hoje, hoje é um dia importantíssimo dentro da nossa semana para os aposentados, para os pensionistas, para o Brasil inteiro, porque hoje tem a sessão às 15 horas no plenário para a leitura das medidas que serão consideradas emergenciais para pauta, considerada para votação. Então hoje tem a leitura, amanhã tem a sessão de votação, na próxima semana o que for votado, considerado pela maioria, na próxima semana irá passar pela Câmara dos Deputados para também na terça-feira ser a leitura e na quarta, dia 9, ser a votação. E assim vai depois passar esses projetos aí que foram votados na maioria para o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar ou vetar, né? Então agora começou a acontecer as coisas, muita coisa vai rolar essa semana e eu estou aqui com esse Boletim NSS hoje, no dia 2 de março, já para preparar você e te atualizar. Vou falar também dos pagamentos liberados, vou falar dos valores a maior, vou falar do 13º salário. Então se você tem interesse no 13º, se você recebe benefícios previdenciário, é um aposentado, é um pensionista, é um BPC Loas, fica até o final desse vídeo, porque quem assiste vídeo até a metade só tem informação até a metade. Quem assiste até o final tem informação completa e consegue passar a informação para frente, levando aí o que está acontecendo. Esse é um canal sério, a gente traz aqui notícias verdadeiras, né? Eu sempre tento trazer para vocês de uma forma clara, para que vocês entendam o que está acontecendo. Então sejam bem-vindos. Se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever aqui, tá bom? Nesse canal, para você continuar recebendo informações acerca da Previdência Social. E também, somos além de ser um canal de informação e orientação para aposentados e pensionistas, nós também somos um canal que luta por benefícios e mais qualidade de vida e inclusão social desse grupo de pessoas, tá bom? Então vem fazer parte. Convido vocês também a fazerem parte do meu novo canal Pensamento Minimalista. Inclusive, muita gente gostou do vídeo que eu trouxe de 5 aplicativos para você conseguir ganhar dinheiro com a internet. Muita gente não sabe, não conhece muito sobre a internet, mas, gente, é possível você ganhar alguns trocados aí de graça, né? Sem você precisar investir algum valor. Só você tendo um celular com a internet, você começa aí, você pode, se quiser, começar a ganhar dinheiro. Seja assistindo vídeo, seja ganhar dinheiro respondendo pesquisas para grandes empresas referentes às marcas. Essas empresas pagam pela sua opinião. E muita gente não sabe disso. Eu mesmo utilizo vários aplicativos para ganhar dinheiro com a internet que me ajudam a pagar as contas aqui de casa. E eu tenho certeza que pode te ajudar também. Mas, para que você comece aí a ganhar alguns trocados, é importante você assistir lá o vídeo no canal Pensamento Minimalista para você entender, baixar os aplicativos corretos e começar a fazer o dinheirinho aí para você também. Eu vou deixar aqui também para vocês o link no primeiro comentário com essas informações, tá bom? E a nossa charada do dia, o que é o que é? O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? Deixa a sua resposta aqui nos comentários que daqui a pouquinho eu trago para vocês. Lembrando, gente, que é importante você participar da charada, pois o objetivo dela é fazer você pensar. Toda vez que você começa a pensar em uma resposta para essa charada, a sua mente ela ativa, né? E aí, com a mente ativa, ela fica mais saudável e previne o mal de Alzheimer. Então, essa brincadeira tem todo um sentido. Além de descontrair um pouquinho, né? É também para ajudar na sua qualidade de vida. Então, responde aqui a sua opinião. Qual é a resposta? O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? Quero ver se você vai acertar essa. E agora, vamos falar dos pagamentos, inclusive, para quem recebe valores a maior, né? Então, se você recebe valor maior que um salário mínimo, está liberado para saca aí o seu pagamento, desde que você respeite esses números de NIS. Hoje, o INSS está liberando para quem recebe até um salário mínimo, desde que seja o NIS final 7, e também está liberando valores maiores do que um salário mínimo para quem tem o final de NIS 2 e 7, tá bom? Então, já está na conta. Lembrando que o final do NIS é sempre o último número antes do dígito do seu benefício. E agora, gente, vou trazer aqui algumas informações. Fica até o final do vídeo, igual eu falei, porque eu estou trazendo algumas informações que é importante você saber. Atenção, aposentados, fragilidade no sistema do CNIS. Todo trabalhador possui informações trabalhistas e previdenciárias registradas no banco de dados criado pelo governo federal, que é o CNIS, ele é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e você encontra ele no meu INSS, inclusive para extrato, né? E muitos brasileiros esquecem, ou até mesmo por falta de informação, deixam de acompanhar o seu extrato previdenciário e conferir se todos os dados trabalhistas e de contribuição estão corretos, evitando futuros transtornos, né? Até mesmo porque as pessoas falam, até eu me aposentar, demora. Gente, mas quando você aposentar é uma burocracia, e quem já é aposentado pode confirmar o que eu estou falando. É ou não é burocrático o processo de aposentadoria, as documentações que eles pedem para comprovar o seu tempo trabalhado. Então, assim, você tem que começar a cuidar desde agora, para lá na frente isso não tornar uma dor de cabeça, ou o INSS te pagar um valor menor do que você teria direito, simplesmente porque as documentações não são suficientes para provar o seu vínculo trabalhista e você contar aquele tempo como tempo de trabalho, tá? Recentemente, uma situação se tornou muito preocupante, principalmente para os segurados do Regime Geral de Previdência, que é o RGPS, que são aquelas pessoas que recebem o benefício por terem sofrido um acidente e ficado impossibilitadas na sua capacidade de trabalho. Foi divulgado pela Controladoria Geral da União, que é a CGU, fragilidades na segurança das informações do CNIS, mantido pelo INSS, na qual identificaram acesso de perfis não autorizados na plataforma, entre eles o de estagiários menores de idade, aposentados, pessoas mortas e ex-funcionários terceirizados. O INSS já reconheceu a gravidade do problema e afirma que existe possibilidade de melhora, mas que o sistema ainda está em processo evolutivo, pois anteriormente o CNIS era mantido por consórcio de órgão do governo. Segundo o INSS, já existe hoje uma equipe especializada em tecnologia da informação, que é a TI, trabalhando na correção desses erros e no aumento da segurança da plataforma. Por isso, é sempre muito importante conferir essas informações que estão no seu extrato do CNIS. Nome do empregador, período de trabalho, remuneração ou salário recebido, contribuições realizadas pela Guia da Previdência Social, que é a GPS, por conta própria ou como prestador de serviço. Você consegue ter acesso ao extrato de contribuição através do meu INSS, tá? E antes de eu entrar aqui numa outra notícia importante pra vocês, vou deixar essa reflexão da charge do dia de volta às aulas. Boa aula, filhão! Lembra do episódio muito conhecido, né? Da série muito famosa, que é o Chaves, que tem lá o Kiko, quando eles vão pra Acapulco, e aí fica todo, né, cheio de proteção, a mãe protegendo ali o filho, e ela fala o quê? Só não vai se molhar, hein? A mesma coisa está acontecendo com a volta às aulas, né? Os retornos às aulas têm que ser tão seguro quanto o Kiko em Acapulco, que estava usando todas as boias e equipamentos de proteção, possíveis e impossíveis. Como que está sendo aí o retorno às aulas, né? As crianças aí na sua casa, da sua família, já retornaram? Está tendo um bom retorno? Estão se protegendo? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Estamos fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre isso, né, sobre esse retorno, para saber se todas as escolas estão seguindo com o protocolo e como que estão aí o sentimento das crianças também com esse retorno, né? E agora vamos falar da demissão por acordo. Gente, você que tem pessoas em casa, né, que estão na fase aí de trabalhador, né, que precisa trabalhar ainda, empregado e patrão podem fazer acordo para demissão. Muita gente tem dúvidas sobre isso e pode. Existe uma lei já, né, sobre isso. E nesse caso, qual é o direito do empregado que faz um acordo com o patrão? Ele recebe 50% do aviso prévio, se denizado. As demais verbas trabalhistas ele recebe todas, né, que é saldo de férias, décimo terceiro proporcional, dias trabalhados e etc. Idenização de 20% sobre o saldo do FGTS, ao invés de 40%. Ele pode sacar até 80% do FGTS e o empregado demitido por acordo não terá direito ao seguro-desemprego. Então, muita atenção ao fazer um acordo aí com o patrão. Saiba os seus direitos, tá? E agora vamos falar do décimo terceiro salário, antecipação, né, do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS. Em mais um contato realizado junto ao INSS, o órgão diz que não tem nenhuma informação sobre a antecipação e os valores do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS. E ainda ressaltou que é de total responsabilidade do presidente da República, o Jair Bolsonaro, realizar a antecipação desses valores. Por sua vez, o governo diz que não pode fazer nada sobre a antecipação do benefício até que o orçamento esteja aprovado. O mesmo deveria ter sido votado em dezembro do ano passado, mas como o governo imaginou que por algum milagre divino a pandemia iria sumir sem a aplicação de vacinas ou isolamento social, acabou não prorrogando o estado de calamidade pública e nem se preparou para nenhum tipo de auxílio em 2021. Dois meses já se foram e as indefinições ainda existem. Existe um movimento para aprovação dos benefícios, mas isso está em um ritmo mais lento do que a situação exige. Só para vocês entenderem aqui a linha do tempo da lei orçamentária, dia 10 de fevereiro foi a publicação desse projeto, o prazo da apresentação das emendas foi ontem, do dia 10 até o dia 1 de março, hoje é a publicação dessas emendas e do dia 25 até o dia 27 de março a definição, a finalização do orçamento. Por isso que hoje é um dia importantíssimo para o Brasil, porque é onde eles vão colocar as emendas para a lei orçamentária e também discutir o que é prioridade já para o mês de março aqui no Brasil para conter com a pandemia. domingo, dia 28, o presidente Jair Bolsonaro junto ao ministro Paulo Guedes e também os presidentes das casas legislativas, que é o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, entre outros parlamentares, se reuniram na noite de domingo do dia 28 de fevereiro para alinharem justamente sobre essas emendas. E hoje será aí às 15 horas essa reunião importantíssima para a publicação delas e a gente vai trazer depois um vídeo aqui à tarde para vocês trazendo todas as informações acerca disso, tá bom? Então, fica ligado no canal, por isso que se você não é inscrito, se inscreva para não perder esses assuntos tão importantes. Então, a previsão, gente, de que hoje as emendas sejam publicadas, né? E o que mais acontece aqui, então, falando aí dessa questão do décimo terceiro? Hoje é um dia decisivo na qual vai dar despacho aí para todas essas pendências que a gente tem, porque é a publicação das emendas oficial. Então, vamos ficar ligadinhos, vamos continuar cobrando, já deixa aqui nos comentários, né? Queremos aí o décimo terceiro, hashtag décimo terceiro salário urgente para que a gente possa criar esse movimento, fortalecer a ideia para ajudar na hora dessa publicação lá os deputados, os senadores, eles olharem a internet e ver que todos os aposentados e pensionistas estão observando, assistindo, acompanhando e que a gente não vai deixar barato, não. A gente está vendo todos os passos deles e quem é que está apoiando, quem é que está nos ouvindo, né? Então, nós somos a voz aí do Brasil, vamos ver se eles vão nos escutar ou não. Mas para isso acontecer precisa da sua participação, então deixa aqui que queremos o décimo terceiro, queremos o décimo quarto, queremos a medida provisória mil e seis, porque, gente, tem muita coisa para acontecer ainda. E a resposta da charada do dia, o que é o que é? O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? A resposta é o buraco, pessoal. Quanto mais você tira a terra dele, mais ele aumenta, mais fundo ele fica. Então, comenta aqui se você acertou, se você não acertou, se você tem alguma charada que queira ver aqui no canal, porque todas as charadas são indicações de inscritos do canal que a gente se separa com muito carinho e faz o prazer aqui, né? A honra de divulgar aqui para vocês e você ver sua charada aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por ter me acompanhado dessa manhã. Aguardo vocês aqui no vídeo da tarde. Fiquem com Deus, compartilhe o vídeo e até a próxima!